Moda, uma indústria ligada à criação. Desfile, um espetáculo inerente à moda. Christian Dior criava 2.500 modelos ao ano. A moda encontra suas raízes em Paris. E agora? Mas o que é maison? De onde surge maison de moda? O que é grife? O que é marca? Todos esses nomes estão ligados à moda. E nos próximos três vídeos, eu irei descomplicar para você essas palavras. A Lady, the fashionable lady in the 19th century. Isso para provar para vocês que foi no século XIX que a moda vai sofrer grandes mutações. O século XIX foi muito importante para a moda em todos os setores que a moda podia alcançar. Como assim todos os setores que a moda pode alcançar? Vamos lá! Para começar, maison de moda. Vocês já devem ter ouvido falar muito. A maison Balmain, a maison Chanel, a maison Dior. Mas o que faz do Christian Dior uma maison de moda? Uma casa de moda. Quando a gente fala maison, lá atrás, na história, a gente fala de uma continuidade. Uma continuação de família. Então, que carrega essa história, essa herança. Cá estamos nós, em Paris, o que acontece no século XIX? Em 1815, retorno do império. A imperatriz Josefina, Josefina e nada, gente. A imperatriz Eugenie está lá não só como primeira dama, mas ela é a imperatriz. E aí, vestir-se se torna uma questão política. Porque a gente tem que parar para pensar que quando uma pessoa assume um cargo público, a sua mulher, ou mesmo a mulher que assume um cargo público, ela está ocupando uma posição política. O que ela veste, o que ela porta, vai ser representado, ou vai ser a representação daquele cargo que ela ocupa. Ou seja, no caso aqui da Eugenie, ela estava representando a França. Parou para pensar? Então, se você pensar também na rainha da Inglaterra, ela está representando a Inglaterra. Não tem como a rainha da Inglaterra aparecer para abrir o parlamento inglês de Thayer Chanel, que é francês. Sacou? Aqui a gente ainda está muito tateando nessa história, mas lá nesses países mais antigos, e que fazem da moda uma grande indústria, que a moda tem um grande poder econômico-financeiro, isso é realidade. E aqui nós temos um quadro, que é a Imperatriz Eugenie e suas damas de honra, suas damas de companhia. Gente, isso é importantíssimo. O que que isso aqui está comunicando? A indústria da moda francesa. No início, a Imperatriz Eugenie queria vestir o que dava na cabeça. Ah, eu gosto disso. Muito bem. Mas foi o próprio governo que deu-lhe um puxão de orelha e explicou para ela que ela tinha que ajudar a indústria francesa. Não podia sair vestindo o que dava na cabeça. Não era bem assim. O que que aconteceu? Existia em Paris um tal de Charles Frederick Worth, um inglês que já era muito bem relacionado com a indústria têxtil de Lyon, que é famosa pela produção de seda. O Worth vai realizar vestidos não só para a Imperatriz, como também para as suas damas de honra, as suas damas da corte. E olha, a época resgata o quê? As cerimônias e as paradas. Ou seja, aquela história de grandes recepções, grandes bailes. Você tem que me dar o quê? Pode? Ok. Grandes recepções, que vocês não podem ficar sem imagem. Grandes recepções, bailes. E aí, então, surge a figura do Worth. Em 1858, Worth se associa com Boberg, que era um grande comerciante de tecido. E ele abre a sua maison de moda, inovando. Inovando em quê? Até aquele momento, as mulheres iam e falavam, ah, eu quero um vestido preto com uma renda assim, prará. Elas encomendavam, elas escolhiam o modelo. Worth falou, calma. Eu crio e dentro daquilo que eu criar, minhas clientes escolherão. Foi uma grande mudança isso. Para ter ideia, ele tinha tamanha autoconfiança em dizer, eu não recebo encomendas, eu ofereço. Que ele disse, meu trabalho não é somente de executar, mas sobretudo de inventar. A criação é o segredo do meu sucesso. Então, ele tinha plena consciência dessa capacidade dele em criar. E mais ainda, ele tinha o Boberg por trás para apoiá-lo. Porque também a pessoa tem de comprar tecido, fazer o tecido. Ou seja, já criar alguma coisa tinha de ter um investimento, que os outros não. Os outros criadores da época, eles esperavam encomenda. Não deu, olha, seu tecido não saiu, devolve o tecido. Essa aqui foi a grande sacação dele se unir a um comerciante de tecido. Ele passou a fazer isso. Ele tinha uma sala. Onde vinha, ele olhava mais ou menos a cliente, falava, essa daí deve vestir mais ou menos tal. Chamava uma manequim e falava, fulana, mostra aqui o que temos. Para madame fulana de tal. Pessoa. Foi o início dessa ideia de manequim. Foi com Worth no século XIX. E a primeira manequim, lógico, a mulher dele. A mulher dele, né, aproveita que você está aí, né, botar dinheiro em casa. Bora trabalhar. Ela desfilava. Peças que ele já tinha criado. Essa foi a grande inovação. Que fez dele o fundador, ele é considerado o fundador da alta costura. Porque um dos princípios da alta costura é justamente a criação exclusiva. Em 1868, foi fundada a Chambro Sandicale, a Câmara Sindical da Moda. Que aí ela reza o seguinte, ela é uma organização profissional que legislava e legisla até hoje sobre as diversas atividades relacionadas ao trabalho artesanal sob medida e por encomenda. São as costureiras que eu falei que existiam. O modo feito à mão ou mecânico, que também vale lembrar que nessa mesma época é quando a gente começa a ter uma indústria de máquina de costura, produzidas em série, que vai capacitar a produção de série antecipadas segundo medidas pré-estabelecidas, segundo tipagem, tipologia. As roupas, elas podiam, elas vinham mais ou menos alinhavadas e aí elas eram ajustadas. Essas eram consideradas maison de confection. elas eram encarregadas em produção, em série. E do outro lado, a concepção de modelos reproduzíveis em alta gama, ou seja, alto nível, alta qualidade, porém não produzidos em série. As maison de confection de luxe ou maison especial. Então, essa nova câmara vai ter como prioridade promover a indústria da moda e proteger as indústrias sazonais ligadas à moda. Como assim sazonal? Sazonal, ligado à estação. Inverno, primavera, verão. Porque no inverno, você tinha então uma indústria que produzia pele, feltro, veludo, lã. No verão, você vai ter uma indústria que produz musseline, algodão, linho, rendas. Cada uma a seu tempo. Um chapéu de palha, um chapéu de feltro, bota e sapato. Vai ter as sapatilhas de baile. Cada uma vai ter seu tempo. Quando eu uso certas flores, de certas cores, quando eu uso plumas, cada uma quando eu uso luva. Então, tudo na moda vai estar ligado nesse período a estações. Como até hoje a gente vê coleções de outono e inverno, primavera e verão. Curiosidade. As maisons especiales de nouveauté confeccionais de luxe, ou seja, as casas especiais de novidades confeccionadas de luxo que não eram produtores, não eram autorizadas a expor seus modelos nas exposições universais, pois não eram fornecedores. Aqui um exemplo, a gente tem a exposição universal de 1867, o pavillon Souchard, que eram produtores de chocolate, achocolatados, e eles tinham um pavilhão. Então, nas exposições universais, que aliás é um tema belíssimo para a gente explorar, se você quiser, deixa aí seu comentário, se você quiser saber mais das exposições universais. Aliás, já vai dando seu like, aproveita esse take para olhar essa imagem antiga, um retrato antigo, já vai deixando seu like, já aproveita e compartilha. Você já é inscrito? Dá um tempinho aí, Marcos, congela um pouquinho nessa foto para a gente esperar quem quer se inscrever agora. Pronto, aposto que você já até ativou o sininho. Quem não é produtor está fora da Exposição Universal. Mexem os pauzinhos, politicagem, não é possível. E assim, na Exposição Universal de 1900, que é a minha favorita, as Maisons Especiales triunfam, entram, com o apoio total da Chambro Sandicale. E naquele momento, autoconfiante, certo seu sucesso, os chefes dessas mesons, dessas casas, se intitulam Couturier. São os costureiros. Então, eles criam esse nome, que ele é o Couturier. A Exposição Universal de 1900 teve nada mais, nada menos do que, na entrada, uma estátua, cujo modelo era um vestido de pacão. E essa imagem, eu acho que eu tenho, mas eu só mostro quando eu vou falar da Exposição Universal. Mas você pode pesquisar. Mas vamos embora. A partir de 1880, esses Couturiers colocaram em prática o que eles chamaram de Grande Couture, Grande Costura, demonstrando já o desejo de se diferenciarem dos confeccionaires, dos produtores. E aí, a Chambre Sindicale logo vai dividir a moda em dois polos. Um, a Maison Confeccionnaire, da confecção, e outra, a Maison de Couture Artisanale. É mais ou menos como existe até hoje. As confecções existem até hoje. E a alta costura até hoje representa essa Maison Artisanale de Couture. Aqui no Brasil isso é muito difícil, porque afinal de contas, como eu falei no início, isso aí foi criado lá na França. A gente está falando da realidade que existe ou existe lá na França. É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas podem confundir e falar assim, ah, mas, sei lá, o que é uma Maison no Brasil? A gente não tem essa tradição aqui. Hoje em dia o nome Outre Couture é uma apelação, uma apelação, como é que eu posso te explicar? A grosso modo, é um título, uma classificação juridicamente protegida, que somente as Maisons que fazem parte de uma lista que é aprovada pelo Ministro da Indústria podem participar do desfile. Como membro convidado existe um estatuto que permite ser membro convidado, mas a natureza é, ela não é permanente, ou seja, a pessoa pode sair. Fica e é somente as casas que estão em comum acordo, ou seja, Dior concorda que a Chanel também desfile, a Chanel e a Dior concordam que a Valentina no desfile que também concorda com a Chanel, e aí elas têm que concordar umas com as outras para que elas existam. Daí que foi esse ano esse grande babado do Balmain voltar para a semana da alta costura, que eles se mantiveram fora algum tempo, eles então pediram para retornar e foram aceitos por todos, porque caso contrário não estariam participando, tá? E isso tudo, esse estilo da Maison vai estar estritamente ligado a personalidade que o Couturier vai aplicar na sua Maison na construção de sua marca no momento de ele aprovar a sua grife, a sua grife, mas aí é grife, aí é marca, e como eu falei são os próximos dois programas, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês por aqui mesmo para a gente ir junto descomplicar a moda, vocês gostaram? Escreve aí o que vocês gostam que eu descomplico, um beijo, olá, gente, para de descomplicar a moda, você põe o cabelo para cima, faz uma bacia de pipoca, não, pede para o seu filho fazer a bacia de pipoca, pede para o seu filho fazer a bacia de pipoca, e come tudo sozinha, e agora passa os dedos de pipoca na roupa, não, você é lambiano, toma essa aí, tchau, 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 tchau,